Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então o que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e no tabelo que eu quiser Mas pera aí, ouço o porró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado seu falar de amor Seu canto, sentimento, seja de qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que parte No compasso das abumba de paixão Ei, pra sudovi, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudovi, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudovi, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudovi, pra cego ver Nosso shot faz milagre acontecer Lê, lê, lê E se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gozar Não sei quem sou, se vou mudar Esse é aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Sonha um dia em ser feito e vê se fala sério Fala sério Pra que cheirar sua pagoa Se afogando em agonia Contra a tempestade no copo d'água Dança o short da alegria Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Eu tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Usei esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Mas se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Mas eu tô vindo à boa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 ê 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 Legenda por Sônia Ruberti